Olá pessoal, estamos hoje com o Michel Melamed, esse cara que mistura literatura, música, teatro e cinema. Michel, você é um cara que mistura diversas linguagens, você acredita na arte experimental, acha que a arte tem que ser experimental? Perfeito, eu acho, só acredito nisso, quer dizer, entendendo experimental como a busca de originalidade, a busca por uma linguagem própria, por um estilo, a liberdade, enfim, olhando a história da arte em retrospectiva, acho que os principais momentos, o que se entende como história da arte é feito no que se entende em algum momento como experimentação. Agora, quanto às linguagens, a ideia é que, pelo menos eu compreendo que o que a arte ou a obra de arte pode oferecer de diferente é justamente o olhar diferente sobre as coisas. Então, essa ideia de misturar linguagens talvez seja mais uma forma de manifestar esse desejo de estar procurando novas nuances das coisas, novas formas de pensar as coisas, de sentir, de entender a realidade, a vida. Até por isso você não faz só uma coisa, você está no teatro, você está na TV e você escreve também. Eu quero crer que se eu estiver conseguindo ser um razoável poeta, na verdade, essa seria o que eu entendo como, apesar das linguagens terem especificidades, e sim, de fato, eu apresento um programa de TV e faço essa peça aqui, mas, de alguma forma, eu entendo que todas elas nascem dessa mesma situação, que é o confronto com a página em branco, quer dizer, esse momento de solidão, da escrita. Então, eu entendo que a minha atividade, primordialmente, é a da poesia. E até mesmo como a ideia do que seria a poesia, que talvez seja esse mesmo olhar perplexo diante da realidade, tentando revelar na linguagem, enfim, sempre a oxigenação das coisas, a surpresa. Acho que a poesia, de alguma forma, pode se caracterizar por isso. Bom, lembrando, há alguns anos atrás, você participou de uma peça Wojciech, e essa peça tinha também a proposta de desconstrução da narrativa. E eu queria que você falasse um pouco que isso tem a ver com o trabalho que você desenvolve. Tem, totalmente a ver. Excepcionalmente, no caso do Wojciech, isso acontece porque ela é uma peça inacabada, do Georg Bichner. Então, ele não terminou a peça, e, além disso, em determinado momento, quando estavam lidando com os manuscritos, utilizaram um tipo de ácido, que conseguiu perder mais um pedaço da peça. Então, as pessoas que montam têm algumas opções, que seja tentar estabelecer o que seria essa peça na totalidade, ou como foi o nosso caso, que era no que foi apresentado aqui em Brasília, que era o Wojciech desmembrado, e era essa ideia de assumir. Era um sorteio, exatamente. No caso aqui da peça, ou mesmo do programa lá, do recorte, enfim, em linhas gerais, eu acredito muito, sim, nessa não linearidade, não porque a linearidade seja ruim, mas talvez haja um predomínio dessa linguagem. Na maioria das mídias, seja a televisão, o teatro, a gente sempre, ou na maioria das vezes, a gente tem se deparado com ela. E ela pode ser, muitas vezes, eu ia falar a palavra perigosa, porque eu estou com televisão na cabeça. No caso da TV, por exemplo, ela pode ser duvidosa, porque a linearidade muitas vezes trabalha com persuasão. Então, exemplos claros na televisão são como, por exemplo, uma novela ou um noticiário que está dando um texto e aí tocando uma música que sublinha esse texto, um tipo de enquadramento. Quer dizer, tudo te leva a uma única compreensão do que está acontecendo. Quando eu acredito que o que há de mais rico, na verdade, são essas possibilidades de compreensões, entender que não há uma verdade única, existem sim muitas verdades. Então, pode ser bom, positivo afirmar essas verdades. E a não-linearidade propõe isso, que é delegar ao espectador no teatro, ao telespectador, ao leitor, o papel de construtor da obra também. Eu queria que você falasse um pouco da proposta, de onde surgiu a ideia de fazer essa trilogia, o que ela tem, o que ela traz de novo. Na verdade, eu estrei uma peça chamada Rigurjo de Tofagi, em 2004, e aí, um tempo depois dessa peça ter estreado, eu fui aos meus alfarrábios, ao meu computador, ver o que eu tinha ali, enfim, ver o meu trabalho. E aí me deparei com algumas peças começadas, algumas ideias, e a maioria delas compreendia com isso que acabou sendo o Tripec que sustenta essa trilogia, que é a ideia de engajamento voluntário, que nunca é coerção, nunca é colocar ninguém ridículo, é longe disso, porque existem exemplos dessa forma, mas é a possibilidade dos espetáculos e das obras terem como que janelas por onde o público pode se manifestar. E aí, no caso do Rigurjo de Tofagi, eram choques, no caso do dinheiro grátis, a coisa dos leilões, o dinheiro circulando no teatro, e no caso do Homem Música, a música, que me parece ser o ápice, o paroxismo dessa questão, que é, enfim, da roda de samba ao mega conselho de rock, as pessoas se engajam muito facilmente na ideia de música. O segundo ponto era a integração de linguagens, principalmente por esse motivo, que eu te falei do meu interesse, lógico, natural, mas principalmente por esse motivo, acreditar que, dentro de um quadro de saturação de linguagens e de ideias, etc., etc., você dispor de várias delas, como você falou, seja a poesia falada, o teatro, a música, em diversas, em variadas proporções, pode, talvez, instaurar uma única e diferenciada linguagem. Nessa última, agora, Homem Música, que ela é bem rock and roll a peça, não é isso? Eu queria que você explicasse um pouco melhor como é que você transmite todos esses conceitos de liberdade, até de desconstrução, de renovação da arte, enfim, através da música, do rock. O que o público vai ver? Então, a peça tem várias coisas, no caso do rock, a ideia do rock é sempre boa para tudo. Espero que as outras peças tenham sido rock também, rock and roll. Mas uma coisa que me parece clara, como o centro dessa peça, é um sentimento de querer estar pensando no Brasil e ver essa sinuca, a caçapa entrando na bola mesmo, que é, de um lado, o Brasil dos clichês, que é o que a gente tem de melhor, talvez ainda, que é a música maravilhosa do país, toda a produção cultural, principalmente contemporânea, quer dizer, toda a produção cultural, mas é asterisco para a contemporânea, que o Brasil produz hoje, seja no teatro, música, literatura, tem relevância mundial, quer dizer, a gente produz coisas vigorosas, maravilhosas, e aí a coisa toda da beleza do povo e do nosso jogo de cintura, desse grito que a gente dá no meio da entrevista, entendeu? Somos nós, a gente lá na Alemanha ninguém faz isso, só aqui. Você certa vez usou um termo, é o patriotismo platônico, né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse patriotismo platônico. É isso, é um desejo de que essa é a nossa terra, existem sentimentos, não se trata de um patriotismo, porque, eventualmente, o patriotismo pode cair em coisas muito equivocadas, como xenofobia, mas tem um sentimento brasileiro, tem a questão cultural, você nasceu nesse país, tem uma série de códigos e coisas lindas. Agora, é isso, é desesperador, é desesperador a quantidade de roubo que tem, e, cara, uma coisa que eu acho que é importante, sei lá, eu pelo menos sinto isso, sei lá, se é importante, mas é que, eventualmente, vira uma cantilena que a gente fala, sabe? Não, porque os políticos, não, porque os... Cara, não é isso, é o camarada que está mijando ali na rua meio-dia, entendeu? Naquele muro, mesmo muro, aquele muro fica fedido. São todos os camaradas que furam o sinal e no amarelo pisam a mil, são as pessoas que atropelam alguém e não prestam assistência, são... é tudo, cara, a hipocrisia da questão do narcotráfico, da questão do combate ao narcotráfico, a questão da televisão brasileira, que é a principal fonte de informação da população, e a maioria do tempo é preenchida com nada, não tem nenhuma generosidade, não tem preocupação, as favelas e periferias do Brasil, a violência urbana, cara, é uma quantidade de coisas. E aí, para complementar, eu tive a possibilidade, através desse trabalho mesmo da trilogia com os espetáculos, de viajar para o exterior nos últimos dois anos, algumas vezes. E o curioso é o seguinte, não existe o paraíso social mesmo, não é que assim, ah, o Brasil é uma porcaria, mas olhem que lá, não sei aonde é perfeito, não. Não tem isso de que é perfeito, todos os lugares têm seus problemas, e é o ser humano. Agora, acontece que há um limite, há um nível de civilidade, e que realmente no Brasil está sendo ultrapassado. O respeito às pessoas, à vida, as pessoas espancam as outras, matam as outras e não são presas. Você seria um cara, então, que enxerga na arte, talvez, uma das saídas possíveis, um Brasil melhor? Sem dúvida, lógico, é isso. Educação e cultura, sim, é lógico. Educação e cultura, educação e cultura, para que as pessoas possam tomar posse da sua criatividade, se fazer valer, se fazer crescer, possam respeitar o outro, possam ter seus direitos respeitados. Sem isso, você pode facilmente se tornar um escravo ou um escravizador. Então, o que eu sei e o que a gente conversa e que ouve falar das pessoas mais bem-intencionadas e informadas é que esse é o caminho possível. É o que faz com que a gente agora esteja conversando e que, se eventualmente a gente tivesse uma questão, a gente poderia debater ela e manter um nível de civilidade, de respeito. É o fato de estar educado previamente, sabendo como se comportar. E, ah, não ficar só gritando durante a entrevista. Ok, Michel, eu queria te agradecer muito por ter batido esse papo com a gente. E é isso aí, o NBTV com Michel Melamed. Você não vai dar um grito antes de terminar? Ah! Ah, pois bem.